Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo muito especial, né? Mais um ano montando a nossa árvore de Natal. Como é que fala, Anne? Êêêê! Vamos montar a árvore de Natal. Também já tava com os pés. Então aí, gente, a gente tava montando a árvore de Natal, né? Até aí tudo bem. A gente tava montando os pés. Aí a gente começou a colocar os galhos da árvore. E aí tá, vai daqui, dali, com a vestida. Eu tô montando hoje, né? Acredito que a maioria também já começou a montar, porque a gente iniciou no mês de novembro. Mas me contem aí nos comentários se vocês já montaram a árvore de Natal de vocês. Ou se vocês vão esperar mais. Me contem aí nos comentários. A gente aqui em casa esperou entrar o mês de novembro pra gente começar a montar a árvore de Natal. Eu queria colocar mais enfeite. Só que eu não sei se eu vou colocar. Mas eu ainda não sei. Porque a gente tem o pisca-pisca e as bolinhas, né? Não sei se eu vou colocar mais enfeite. Se eu for colocar, eu ia colocar uns ursinhos, sabe? Que eu acho bonitinho, assim. Pra combinar com as bolinhas vermelhas. Mas vamos ver. Aí a gente tava... Nossa, eu tava vendo, tava tendo dificuldade. Vocês podem perceber aí que eu tava tendo dificuldade de colocar. Que tava muito duro, né? O araminho foi colocar lá no buraquinho. Aí tava chegando no final, tá vendo? Eu falei assim, ué, mas cadê os galhos de cima? Tá vendo que eu tô colocando a mão aí? Pois é. Aí eu olho pra vocês verem o que que aconteceu. Eu montei a árvore de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Então o trabalho tava perdido. Porque aí na hora que eu desvirei a árvore, os galhos ficou todo ao contrário. Então na hora que eu desvirei a árvore, aí vocês vão perceber que os galhos ficou de cabeça pra baixo. Aí eu tive que tirar todos os galhos de novo. Não tirei todos, né? Eu fui virando um por um. Tá vendo como que tava de cabeça pra baixo? Porque aí em cima tem um pininho que é onde fica. Porque aí senão ali ia ficar vago, né? Em cima. Aí desse jeito... Gente, não repara não. Porque o Pedro Lucas tava filmando, viu? E aí no paraquete um minuto, aí tem umas partes do vídeo que ficou meio tremida. Aí então, eu tive que tirar galho por galho pra poder arrumar de novo. E aí agora a gente já tá começando a colocar os enfeites, né? As bolinhas de Natal. E vamos colocar o pisca-pisca. Quando eu comprei essas bolinhas aí, eu achei que ela era maior, sabe? Só que como a internet, você vê a foto, você acha que é maior. Quando chegou, eu vi que era bem menor. Então, uma diquinha aí pra quem for comprar pela internet. Quando você vê a medida... Olha a medida. Depois disso que eu aprendi. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa que eu não sei se é pequeno ou grande, eu vou lá e meço na fita métrica pra ver. Mais ou menos pra me ter uma ideia do tamanho, né? Que eu queria que as bolas maiores, sabe? Mas tá bom, né? Só pra, como diz, o Natal das crianças ficar alegre, né? Colocar os presentinhos embaixo. Ter o Papai Noel que traz presente. E aí, então, a gente foi colocar o pisca-pisca. Colocando o pisca-pisca aí, né? E o Nicolas e o Henry ajudando. Ajudando, atrapalhando, fazendo bagunça. E esse pisca-pisca aí compensou. Porque ele foi barato e ele é grande. Tipo assim, dá pra pôr... Colocar o... Colocar... Fica bastante pisca-pisca ao redor. Dá pra você passar umas três vezes. Porque a árvore é pequena, né? É um tamanho médio. Então, eu queria comprar também aqui esse festão, sabe? Porque tá vendo que ficou uns vagos. Ficou parecendo esse pau da árvore, né? Mas, não sei se eu vou colocar o seu deixo assim mesmo, não. Porque aí, todo ano, fala assim, o ano que vem eu compro pra completar a árvore e chega no final das contas e não compra nada. Então, a nossa árvore tá pronta. Dá só esperar o Natal, né, Nicos? Acabamos aqui... Oi! De montar a nossa árvore de Natal. Olha aí como é que ficou bonita. Né, Nicos? Uhum. Olha aí. Fala oi. Fala oi! 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 Tchau! Paga aqui. Colocando mais enfeite. Tchau, tchau! Então, é isso o vídeo de hoje. A gente mostrou a montagem da nossa árvore. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!